E aí entre as dobras do papel e a arte japonesa que vamos nos ligar no Conexões de hoje. E quem vem falar sobre origamis pra nós é a Vivian, Vivian Yabu, que é designer de produtos e atual gerente da Academia Aquavida. E também a Gil, Gil Chagas, que é acadêmica de administração. Meninas, muito obrigada pela participação. Então, Vivian, pra começar, você que vem de uma família japonesa por parte de pai, né? Você segue as tradições japonesas em casa? Na verdade, a questão do origami mesmo em si não é uma coisa que veio passada de gerações pra mim. O interesse foi particular mesmo e o que eu sei, o que eu aprendi foi buscando, não foi algo que foi passado pelas gerações. Então, eu tenho interesse, mas não veio de berço. Então, conto mais vagamente sobre a origem do origami, quantos mais ou menos existem? Em relação à origem, é um tema um pouco controverso. É, de onde foi inventado, né? Alguns estudiosos defendem que foi na China, pelo fato do papel ter sido inventado lá. Mas, em contrapartida, como na época o papel, a função dele era para escrita. Então, acaba sendo, acaba sendo acreditado ao Japão a origem e invenção do origami. Ori significa dobrar e kami significa papel. Então, literalmente, a tradução do origami seria dobrar papel. Em relação aos tipos de origami, tem em torno de 85 tipos. Sendo os principais o tradicional, onde é feito apenas a dobra do papel. Existe também o modular, que aí já entra o corte e a cola. São feitos vários origamis e montados. Tem o kirigami, que é feito o corte e o vinco, né? Por exemplo, aqueles cartões. Você abre e ele transforma em dar a aparência de 3D. Também o block folding, que são, na verdade, vários origamis em formato de triângulo. São colados para dar formas tridimensionais. E os principais seriam esses. Em relação aos mil tsurus, qual é a crença por trás deles? Na verdade, o tsuru é um dos principais origamis, é um dos mais conhecidos da cultura japonesa. É a ave que tem ali um significado para eles de longevidade. Então, ela é utilizada muito em questões de saúde, por ser da longevidade. Então, a crença que ao você fazer os mil tsurus, você focalizando o seu pensamento num pedido, esse pedido, ao término da confecção dos origamis, o pedido irá se realizar. Então, essa que seria a crença envolvendo os pássaros. Tá certo. Gil, você que faz origamis, né? Então, quando você começou a... Quando você teve interesse nesse meio? Olha, eu comecei a utilizar... Fazer origami, mais ou menos, em 2008, 2009. Estava entrando para o ensino médio. Eu sempre gostei muito de anime e mangá. Então, um dos meus interesses, assim, tinha um personagem até do Naruto, que ela fazia bastante origami, e eu me interessei por isso. E comecei a fazer. Comecei procurando no YouTube, e assim foi até que eu fui aproveitando. Mas agora, assim, eu não costumo mais fazer tanto. Então, eu soube que você deu uma oficina sobre origamis no SESI, né? Então, conta para a gente como é que foi essa experiência. É, foi assim. O pessoal lá já conhecia, já, né? Que eu fazia os origamis. Aí, então, um dia, eles me chamaram para dar uma aula de origami para uma turma específica. Então, daí, eu e mais uma colega minha, que também sabia fazer, ensinamos o pessoal da sala a fazer os surus. Aí, teve um evento no SESI, que tem todo ano, que eles abrem as portas para o pessoal de fora visitar, né? Então, eles eram uma sala de artes. Daí, tinha as exposições e desenhos de origamis. Eles forneceram todo o material, foi bem bacana, assim. Aí, mais um pessoal ajudou bastante, fizemos bastante origami, ficou bem bonito. Então, em relação aos origamis ainda, tem algum que seja mais famoso ou preferido pelo pessoal? Olha, os origamis preferidos mesmo. É o tsuru, que é o mais conhecido. E daí, tem os kusudamas, que eu acho que é o que mais interessa para eles, que seriam esses, que são os modulares, né? Que são várias pecinhas encaixadas, que é o que o pessoal mais gosta, assim, por ser mais chamativo, né? É, mas você faz os origamis só por hobby, ou você também usa para presentear, para... Para presentear, principalmente. É tanto que eu já fiz os mil disseridos para uma amiga minha. Nossa! Vivian, você podia dar para a gente uma dica sobre como decorar a casa com origami? É, na verdade, uma das utilizações, assim, que a gente costuma ver bastante é imóveis, né? Que costuma chamar bastante a atenção de crianças. Colocar no berço, né? Você pode usar o tipo que você preferir, cores, diversas formas. É, em cortinas também, para divisão de ambientes. Como se você quiser colocar a porta, pode fazer uma cortina com barbante, alguma coisa assim, e os origamis também. É, também podem ser feitos vários origamis em formato de estrelas, ou alguns outros objetos pequenos. Colocar dentro de garrafas, pode deixar em cima de mesas, como objetos de decoração mesmo. É, uma outra coisa também que fica muito bacana é para usar a parte de iluminação. Podem ser vestidos aqueles pisca-pisca que a gente costuma usar no Natal, né? Pode usar como alguma decoração mesmo externa, temporariamente. Também é possível contornar em escadas, como não de escadas. Ele dá um efeito bem bacana a iluminação. Não fica só o pisca-pisca, né? Ele dá um efeito bem diferente, fica bem interessante. Também podem ser montados os quadros com vários origamis, aí vai da criatividade de cada um. Então, gente, o nosso papo está muito legal, mas o nosso primeiro bloco já está sendo encerrado. Então, Vivian, obrigada pela participação. Obrigado. Esperamos você mais vezes aqui, vindo nos visitar. Tá bom. Se liga aí, que o Conexões volta já. Conexões! Conexões! Conexões!